Vegas Hora de tomar o seu banho Hora de tomar o seu banho Vegas Ai Vou aproveitar hoje gente Que já acabou o serviço aqui Depois eu vou mostrando os vídeos pra vocês né Porque o senhor Vegas Ele tá com sarna gente Sim Sarna Ele está com sarna E tá difícil Bafafá querida De cuidado Vegas Tá difícil Então ele tá tomando Bastante banho Com sabonete que tem PH neutro Que é sarnicida Tomando remédio E eu passando os remédios Que o povo me ensina Inclusive se você souber de algum remédio aí Pra sarna Pode me falar né Vegas Porque o babado aqui o bicho Tá pegando Querida Ai E aí gente Nossa meu cabelo Tá aqui pela misericórdia E aí gente Falar aqui uma coisa pra vocês Teve uma de vocês um dia Que falou assim pra mim Quando viu eu colocando as luvas E ainda escreveu E ainda escreveu com letras garrafais Pra mim Querida Desnecessário Querida Não é desnecessário viu É sarna E sarna Pode pegar até em humano Passa pra humano também viu Esses dias gente Eu dei uma vacilada assim Que eu tava deitado na cama né E o Vegas chegou perto de mim Passou a língua aqui ó E agora ó como é que tá aqui É Pensei assim Meu Deus Vai me dar sarna na minha boca gente Como é que eu vou explicar isso pro povo Olha lá ó O responsável lá ó Viu Então Nesse quesito É necessário Luvas Não é desnecessário não É necessário Querida E agora vou ali né Vou ali Deve ser o milésimo banho Que eu dou no Vegas Porque daí Pra sarna não tem um remédio específico Você tem que ir dando banho nele Com Esse sabonete Shampoos Com PH neutro E é isso gente Ele tá tomando remédio também Como eu já mostrei pra vocês em vídeo Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Olha gente Esse aqui A moça até quando Me vendeu o remédio Manda eu esperar Aí tá acabando já E esse aqui faz assim nele ó Tchic 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 Ele tem um pouco de medo Ele se assusta Mas enfim Ainda consegui Mas já tá acabando já também Esse timbaco aqui Viu gente Tem mais Aqui ó Abre aqui A caixinha do timbaco né gente Aqui tem um sabonete né Que eu tô usando nele ó Que é sarnecida também Viu gente E aí tem esse Invermectina aqui Que amanhã É de sete em sete dias Você tem que ir dando né O remédio pra ele Amanhã é dia dele Tomar o último E depois eu vou ver qual que é o outro Remédio aqui que eu vou ir dando pra ele Ah gente Inclusive né Eu tava fazendo umas pesquisas Sobre remédio pra sarna E aí gente Esse aqui ó Invermectina Tem alguns cães Se você tiver achado o meu vídeo aí Viu pelo amor de Deus Tem alguns cães que Invermectina É super proibido Viu gente Não pode Piorou a mistura deles Tem umas raças lá Que eu tava fazendo a pesquisa Então Qualquer coisa Leve o seu cão No veterinário Não fica fazendo aí Esses remédios caseiros Muito menos Dando esses remédios aqui pro seu cão Sem antes procurar um veterinário Viu Porque dependendo a raça Você ainda pode Infelizmente Acabar com a vidinha aí Do seu amiguinho Certo? E esse sabonete aqui Ajuda também E além do timbaco aqui também Antes eu tinha outro Mas aí ela tinha mandado lá O povo da loja Esperar chegar E chegou o timbaco O timbaco também tá acabando Eu já mostrei pra vocês O outro vídeo Fora isso aqui também Eu também passo babosa Nas perninhas dele Viu gente? Ó Tá uma luta hein? Vou colocar aqui a coleira nele Porque pra dar banho nele Tem que ser na base da coleira Gente Pronto Olha Rapaz Aqui já estamos preparados Gente aqui tá a luva Peguei uma buchinha ali Liguei ali a água Posicionei ali o tripé Aqui tá o remédio Pra eu passar assim Finalizando Aí eu vou Acelerando o vídeo aí Pra vocês acompanharem Tá um dia lindo aqui Gente olha Bora lá então Vem velho Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Tchau 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 Pronto gente Agora ó Eu fiquei 10 minutos com ele aqui Das outras vezes Eu passava aqui o sabonete Tirei aqui pra mostrar pra vocês a luva Eu passava o sabonete E já enxaguava Mas dessa vez Eu esfreguei ele aí Como vocês viram Né E aí deixei 10 minutos E agora vou enxaguar O sabonete até quebrou gente Tanto banho que eu já dei nele Tem que comprar outro depois Vai vendo gente Tanto que eu tô gastando Queridas Agora eu vou enxaguar Depois que ele ficou aqui Com 10 minutinhos Viu gente Ah tem que colocar aqui a mão no celular Ainda não vai dar Pera aí Tá Aí eu vou enxaguar agora Tchau 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 É uma luta E agora, gente, olha o que me ensinaram também Passar limão E aí Peguei um pouquinho de sal ali, olha Tem um pouquinho de sal aqui Falou que também é bom Me ensinaram várias coisas, gente Aí eu vou tentar o limão Já passei um dia nele Vamos tentar Hoje aqui Com vocês aqui E um pouquinho de sal Isso Salvou, gente Mas pelo menos o limão tem Ai, ai Limão é bom pra tanta coisa, né, gente? Quem sabe não ajude também, né? Gente, que difícil Hoje é o segundo O segundo o limão também Ai, chega, né, gente? Dias que eu também passo babosa nele, gente Mas essa daqui, ó Já passei várias vezes Só que hoje eu não vou passar não Porque eu vou deixar o limão aí Fazendo efeito hoje, né, Vegas? Que trabalheira, hein? Vou soltar ele aqui, gente Pera aí Ó Não Olha lá, ó Ele lambe, tá vendo? É muito difícil, gente Muito difícil mesmo Aqui, ó Fez eu derrubar o sal Isso aí branco no sal É No chão é sal Toda vez que eu dou banho nele Depois ele vem comer, gente Dá fome nele Não, não, não Viu? Vou colocar aqui Essa coleira dele aqui logo Com a mão em tocar luva ainda, hein? E é assim que eu tô fazendo, viu, gente? Como eu falei pra vocês Às vezes eu ainda passo babosa Esses dias eu mostrei pra vocês Eu passando Só que hoje eu não vou passar não Porque eu já falei os motivos já É uma luta, hein? É uma luta, hein? Comeu tudo Então é isso, gente Deixem o like no vídeo, gente Se inscreve no canal Ela tá vendo ele lambe, gente É muito difícil Acho que ele quer até mais Até mais um pouquinho de ração Aqui pra ele Quer mais, não? Hum? Olha lá, ó Coloquei mais lá Aqui, Vegas Tem mais ração aqui, ó Se você quiser, ó Quer mais, não? Ai E olha lá, gente Os apetrechos lá Ainda tem que guardar os apetrechos tudo ainda Deixem o like pra mim no vídeo, gente Se inscreve no canal Ainda tem que guardar os apetrechos tudo ainda Ainda tem que guardar os apetrechos, né? Ainda tem que guardar os apetrechos, né? O que? Ainda tem que guardar os apetrechos, né? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto